Oi, tudo bem com vocês? Deixa aquele like cheiroso, perfumado pra mim. Deixa aquele recadinho. Ai, já tô sentindo um cheirinho aqui do amor de vocês e eu sou muito grata porque o bem atrai o bem. E é isso. Gente, hoje eu quero dar uma dica pra vocês de como ganhar dinheiro sendo consultora ou consultor ou não. De alguma casa de cosméticos, de alguma... Eu vou te dar essa dica agora e é uma dica muito simples, mas você tem duas opções. Você pode fazer um investimento a longo prazo ou a curto prazo. Vamos lá, deixa eu te ensinar. É facinho, aqui eu já estou com um, tá? É o look la vie. Ah, Leni, Leni, você disse que tem um look. Ó, tô de olho, viu? Aí depois dessa aí, agora eu nem sei como é que você vai me cobrar. Eu quero este look aí que tem aí, tá? Que eu só tenho la vie. Gente, ó, é assim. Olha, quando eu comprei este look, eu não me lembro o preço dele. Eu sei que ele foi em torno de, não sei se foi 70 ou 80 reais. Já me ofereceram nesse perfume 160 reais. E eu falei que vendia por 200. A pessoa, 190. Eu falei, 195, fechado. Eu falei, não vendo. Não vendo porque tem valor sentimental pra mim. Se não fosse isso, também não venderia porque ele é único e eu amo esse cheiro. Simples assim. Então, é o seguinte. Funciona da seguinte forma. Você está sabendo, como eu avisei aqui. Eu avisei a vocês, né, que os luminatas iam sair de linha, né? E os luminatas, gente, é paixão de muita gente. E não precisa ser exatamente só da Casa Avon. Você precisa saber, você precisa ficar atento aos catálogos, às lojas, saber sobre o que vai sair de linha. Eu sempre aviso aqui, né? Eu já deixei avisado que alguns produtos iam sair de linhas. E vocês fiquem atentos. Aí, o que que faz? Você vai e compra. No meu caso, aqui eu tenho esse aqui que chegou. Quando eu fiz até um vídeo meio indignada, porque ia sair de linha. E aqui tá o Avon Luminata Del Pafan. E aqui, vem assim, ó. Aqui tá escrito aqui. Vocês estão vendo aqui o meu tripé pelo espelhado dessa caixa linda, né? Ó, tá escrito assim. Feito, feito com cristal Swarovski. Que é isso aqui. É esse aqui. Isso aqui é um pingentinho. Você pode até tirar. Coloca na sua pulseirinha, na sua pulseira Pandora, no seu, na sua outra pulseirinha. Fica lindo. Ou no seu colar, fica lindo. Eu vou deixar aqui. Então, saiu de linha, você pode... Dá pra você pegar aí uns quatro e fazer estoque? Três, dois? Espera seis meses. A pessoa vai tá sofrida. Ai, cadê meu Luminata? Eu queria tanto Luminata, Luminata, Luminata. Aí você fala assim, eu tenho. Ah, e quanto é? Se tem pra vender, tenho sim. Só que ele é mais caro, né? Porque saiu de linha. Na revista ele tava R$ 89, eu vendo por R$ 150, R$ 200, quanto você não ganha. Aí, se a pessoa não quiser comprar, não tem problema. Não se preocupa. Deixa guardado. Importante é guardar dentro da caixa. Se tiver lacrado, melhor ainda. Esses aqui, não vou vendê-los, porque são dos meus usos. Aqui o outro Luminata, o Magnifique. Magnifique também. Tá aqui, guardado. Pra mim, são joias, sabe? Tem valor sentimental, me lembram muitas coisas. E eles alcançam um preço grande. Quer ver um perfume que tem um preço... Nossa, bombástico. Esse aqui, ó. É o Far Away Dreams. Talvez vocês nem tenham... Algumas consultoras até nem conheçam esse perfume. Far Away Dreams. Um dos melhores... É o melhor... Não digo o melhor, porque eu gosto muito do Exótica, que também saiu de linha. Eu não sei te falar. Eu tinha um namorado que ele falava que esse perfume aqui... E ele tinha vontade de morder. E realmente, gente, ele é um sonho. O nome dele já diz tudo. Dreams. O meu está com o mesmo cheiro intacto. Conservado. Eu vi... Um ano atrás... Porque agora eu não vejo mais esse aqui. Naquele mercado livre. Eu vi por 150 reais. Sabe quanto eu paguei nesse perfume? 38. Não. Eu vi por 150 foi o Exotic. Esse aqui estava 230. Agora nem por 150 nem por 230 tem lá. E tem gente que quer comprar. Eu tinha um outro desse. Mandei para uma colega youtuber que mora em Salvador. Um tantinho assim, para ela conhecer o cheirinho dele. E mandei com muito gosto e com muito carinho para ela. E ela se apaixonou. Eu acho que ela conseguiu comprar pelo Mercado Livre. Esse aqui. E ela também... Mandei para ela o Tio Móbulo da Avon. Deu uma arrependidazinha assim. Mas a gente fez uma... Mas eu gosto dela. Então tá bom. Isso é o que importa. Aí vamos para os importados. Por exemplo, gente. Esse aqui é incrível. Esse aqui é o Bizance. O Bizance by Hostes. Esse aqui é o Eau de Toilette. Né? O Eau de Parfum. Isso aqui nele é dourado. Esse perfume, gente. Sério. Ele não é um perfume caro. É... Assim. Digo a nível importado. Ele... Quando eu... Não sei. Acho que foi na faixa de 200 para 300 reais. Que eu comprei esse aqui. Eau de Toilette. Porque o meu Eau de Parfum tinha acabado. E eu nem imaginava que ele ia sair de linha. Porque era um tempo corrido. E por que que eu... E hoje, gente. Nesse frasco. Nesse frasco. Um Eau de Toilette. Nessas mesmas condições aqui. Não se vende por menos de 850 reais. Esse aqui eu não posso vender. Porque... Eu tinha o Eau de Parfum. E usei todinho. E ele foi um dos primeiros perfumes que eu ganhei. Importados. Ele foi um dos primeiros. E tem para mim valor sentimental. Todos esses aqui que estão aqui tem valor sentimental. Por isso eu não posso vendê-los. Aí... Vem aqui. Vou trazer também outro exemplo. O Sansara. De Guerlain. Esse aqui está sempre aqui. Vocês sabem disso. Sabe por quê? Porque eu amo Sansara. A Guerlain reformulou os frascos. Entendeu? Então, nessa versão aqui. Nesse frasco aqui. Esse aqui para mim é o Sansara. O Sansara. O Sansara. Né? De Guerlain. Esse reformulado não é. Então, nesse frasco ele é uma fortuna. Por quê? Porque a fixação dele é bem maior. Nem adianta dizer que ele está igualzinho. Porque não está não. Não está mesmo. Esse aqui é o Sansara real. Sem reformulação. Sem aquele frasco que eu não acho bonito. Eu acho que é aquele frasco feio. 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 Esse frasco eu acho lindo. Até porque remete muito ao que diz o perfume. Para mim, isso aqui é uma mulher com um colar dourado e um vestido vermelho. E ao mesmo tempo que ela está simplesmente despida. Ela está vestida de sensualidade e romântica. Simples. Elegante. É isso que me passa. Nesse frasco está uma fortuna. Quer saber outra coisa? Precisa ser perfume caro? Não. Dei opções aqui de perfumes baratos e perfumes caros. Olha isso aqui, gente. Esse aqui foi uma edição limitada. Eu era consultora Mary Kay. E o que temos aqui dentro? Intacto. Intacto. Deixa eu abrir a caixinha direitinho. Olha aqui. Curvex. Edição limitada. Quando tiver edição limitada, você compra e guarda. Mesmo que você não goste. Se você puder investir, lógico. Aqui, até vem as outras duas borrachinhas. Não tem, gente. Não tem. Olha que lindo. Olha que lindo. Ele é assim... Não sei se vai focar. Mas tem escrito assim. Mary Kay. Meu Curvex Mary Kay. Eu comprei quatro. E deixei guardado. Sabe por quanto eu vendi cada um? Por cem reais. Sabe quanto eu paguei? Eu era consultora. Acho que foi na base dos vinte e cinco, vinte e oito reais. Porque eu não fazia pedido pequeno, não. Eu só fazia pedido grande. Então, tá aí. Essa é uma forma de você ganhar dinheiro. Mais do que a cardeneta de poupança. E muito mais do que outros investimentos aí de fundos, etc. Então, assim. Se você tiver paciência. E se você tiver sabedoria para guardar. E se você tiver grana para comprar. Viu que é edição limitada. Viu que guarda lacradinho. Se tiver lacrado, melhor ainda. Se não tiver, se tiver a caixa. Se com a caixa valoriza ainda mais. E se não tiver a caixa, também tem valor maior. Quanto a validade. Vou dizer uma coisa para vocês. Vou pegar aqui o Bizance. O Bizance, ó. Não, gente. A Anvisa no nosso Brasil, ela regula. E tá certo. É a lei. A lei tem que ser obedecida. Ela regula a validade dos produtos. Mas vocês podem ver que perfume importado. Pouquíssimos, raríssimos, tem validade. Né? Então, assim. O que eu posso dizer? Colecionadores compram. Pessoas apaixonadas compram. Venda a título de coleção. Por exemplo. Eu vou te falar aqui mais uma coisa. O meu Far Away Dreams. Que eu não vou borrifar. Hoje eu não vou borrifar. Porque só tem joia aqui. Ele tem o mesmo cheiro. Mas por quê? Porque eu guardo na caixa. Eu guardo na caixa. Eu deixo o abrigo da luz. Abrigo do sol. Eu guardo direitinho. Ele tá intacto. E já me foi oferecido um bom dinheiro por esse perfume. Mas ele tem valor sentimental pra mim. Então, assim. O que tem valor sentimental. Tem valor. Se eu tivesse. Se eu soubesse. Na época que ele ia sair de linha. Mas era uma época de muita correria. Eu teria comprado cinco. Até porque eu amo esse perfume. Assim como eu comprei cinco do Luiz Os Olhos Teus. E ele voltou agora. Mas daqui a pouco ele vai sair. E eu tenho. Se eu quiser vender um. Eu vendo. Por um preço maior. Eu posso. Eu consigo esperar. Pra vender. Então, assim. Pensa nisso. Você pode ganhar um dinheiro bom. Investindo pouco. Sem precisar. Ficar. Toda hora indo no banco. O seu banco vai estar. O seu investimento vai estar dentro do seu guarda-roupas. Do seu armário de perfume. É isso. É um bom investimento. Então, tá? Ah, gente. Eu amo vocês em Cristo. Um beijo. Até a próxima. E vocês sabem. Meus cheirosos. Minhas cheirosos. Vocês são incríveis. Incríveis. E eu sou muito grata. Por cada um de vocês. Que sabe. O valor do bem. E da reciprocidade. Beijos. Até a próxima. Tchau, 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 tchau.